Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica maravilhosa de como enrolar os cabelos de uma forma bem natural, sem precisar usar a chapinha ou o babyliss. Então, eu utilizei essa técnica num momento de muita urgência. Eu precisava fazer um ensaio para o meu casamento, né? Aquelas famosas fotos que os casais tiram antes e eu não teria tempo porque eu tinha que sair muito cedo de casa. Então, eu perderia muito tempo fazendo prancha, babyliss e foi o que solucionou o meu problema porque eu fiz isso de um dia para o outro e é muito simples, gente. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês também, assim como foi para mim. E o que vocês vão precisar utilizar para realizar essa mágica é apenas um pedaço de pano. Como vocês podem ver, esse aqui é bem fino e eu ainda dou uma torcidinha nele ou até mesmo uma faixa de cabelo ou uma meia calça antiga. Vocês podem rasgar, cortar ela e utilizar só a parte mesmo da perna para poder amarrar na cabeça. Vamos dividir o cabelo. Você não precisa dividir ele certinho, tá? Pode dividir assim, normal mesmo. E eu costumo separar a minha franja. Tiro ela. Mas quem quiser deixar com a franja também não tem problema nenhum, tá, gente? E agora nós vamos vir com o pano. O que que nós vamos fazer com o pano? Amarrar aqui na cabeça. Como se fosse um hippie, sabe? Nós vamos amarrar ele aqui atrás. Agora eu vou virar para mostrar para vocês. Então, gente, agora nós vamos separar um pedaço de uma mechinha aqui. Então, eu pego um meio termo. Não pego ela nem muito grossa e nem muito fina. Porque quanto mais fininha ela for, mais volumoso ele vai ficar. Mas tem gente que prefere aquelas ondas maiores, né? Eu também acho que fica lindo. Mas, como vocês preferirem. Agora, nós vamos colocar o dedo aqui por dentro do pano. Tá vendo? Colocou o dedo aqui dentro. Vamos pegar essa mechinha que você já separou e passar aqui por trás do dedo. Tá vendo? Peguei a mechinha. Estou passando agora por trás. E o que que o dedo vai fazer? Vai puxar ela. Tá vendo? E agora você vai juntar o pedaço da mechinha que desceu com outra parte do cabelo. Entendeu? Formou outra mecha. Você vai colocar o dedo aqui dentro de novo. Passar aqui por trás. E puxar. E assim por diante. Separou um pedaço da mecha. Colocou o dedo. Passou por trás. E puxou. Agora, nós vamos começar do outro lado, por toda a extensão do cabelo, tá gente? Tem que ir até o final, tá bom? A mesma coisa. Feou o dedo. Passou aqui por trás. E puxou. Prontinho. Tá vendo? Esse cara tá meio bonitinho, né gente? Então, é isso, gente. Agora eu vou dormir. E amanhã, quando eu acordar, assim que eu acordar, eu vou filmar pra vocês verem como é que vai ficar. Tá bom? Um beijo. E até logo mais. Finalmente, vamos saber qual foi o resultado. Primeiro, nós vamos desamarrar aqui atrás. Vocês lembram do início do vídeo que eu comecei amarrando? Então, essa parte que nós vamos desamarrar. Depois que desamarrar, nós vamos começar puxando aqui, essa parte aqui da frente, ó. De um lado. Agora, do outro. Aí, vocês vão arrumando os cachos, tá gente? Separando aqui, porque fica tudo um juntinho do outro. Tá aí, gente. O resultado ficou, ó. Com bastante cachinhos. Tá vendo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um curtir. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri